Coração galopa no peito, só um lado vai erguer a taça. Vai ter Brasil e Espanha na EA Sports. Para você ligado, para você ligada, na tela da EA Sports chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Vilani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro. Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium. É Brasil contra a Espanha. Vilani, hoje é o fim de uma dura jornada dessas duas grandes seleções. Não é fácil disputar uma final de Copa do Mundo FIFA. E a expectativa é de um jogo muito tenso, de um jogo pegado. Vamos ver quem entra melhor, quem entra mais preparado para levar a taça e entrar para a história aqui. E o Brasil está pronto para o jogo. O Gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Casemiro vem para o jogo, com Paquetá pelo meio. E Richardson fecha a escalação no ataque. Todo mundo sabe, eles marcam pressão, Caio. E no campo todo, ninguém fica muito tempo com a bola no pé, domina, toca. Está no DNA dessa equipe jogar sim, Vilani. É um jogo pegado, que requer muita atenção da defesa adversária. Qualquer bobeada e a bola pode ser perdida na cara do gol. Começa o jogo final da Copa do Mundo FIFA. Fá que dia! Marcos Llorente. Conduz na moral para o ataque. Pegou de voleio! Alisson, bola tranquila para ele. E Charlisson. Vem para o ataque o Brasil. Lançou no meio da área. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Recebe Paquetá. Bate ao Neymar! Gol brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA para abrir o placar do jogo. A Espanha correndo atrás para tentar o empate. Está perdendo. Bola rolando de novo. Dani Olmo. Ih, rapaz, pegou feio! É falta! Os cartões são inaugurados. Sai o primeiro amarelo. Bem aplicado, Caio? Bem aplicado, sim, Vilani. Era para cartão. E cartão não tem hora. Não tem hora. Que medida de bola! Pega parcialmente o goleiro. Tem rebote. Danilo. Lucas Paquetá. Linda enfiada! Tem perigo! Defendeu! Atenção! Está em jogo! Vai bem o goleiro. Defende! Bateu o escanteio. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Agarra com segurança. Não dá rebote. Está na bola. Vamos para o jogo. Vantagem. Brasil com a bola. Hum, jogo parado. Anula a vantagem. Apita a falta. Boa defesa. Ele foi buscar. Boa defesa. Neymar, bola direto na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Manda para longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? Esse é o chute. Esse é o Richarlison. Neymar. Olha só a defesa dele. Ascensio Não chega o passe da Espanha Rafinha com ela Cruzada pro Vini Júnior Bobeada Não aproveitaram o lance Pode sair o contra-ataque Olha só Laporte Gabi recebe Vamos trocando passes O entrosamento tá bom Perde o gol Era a chance do empate Caio Perdendo chances desse jeito Vai ser difícil de empatar o jogo Bola recuperada Valeu a pressão Ótima enfiada de bola Gol Pra empatar a decisão Caio Tudo igual no placar de novo Vilani Vamos ver quem tem mais iniciativa Pra buscar esse título Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola entre as águas E olha que a marcação tava em cima Mas ainda assim a finalização saiu perfeita Um a um no placar Jogo aberto Retoma a marcação Bem na bola Esse é Richardson Richardson Se vira Como dá devia Sobre o travessão É escanteio Vem o escanteio Bola cruzada na área Neymar com ela Neymar cruzamento de GPS Afastou mal O cruzamento A bola ainda tá viva Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver Ascensio Bom corte A jogada era boa É dada a vantagem Casemiro segue de pé Segue no lance Esse é Richardson Chegou pra fazer Corta bem Jordi Alba Dani Olmo Dani Olmo Ascensio Boa presença no campo de defesa Recebe Pedro Dá pra ver que ele tá sentindo a lesão Vai carregando e se carregando Se esparelando em campo Alexandro Olha só Bola enfiada Dentro da cavadinha Gol Para liderar o placar da decisão Caio Ribeiro Tem que manter a concentração até o final Vilani O título tá encaminhado Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência Pra rodar a bola até encontrar o espaço E acabou rolando aquele gol meio espírita A finalização claramente não saiu como tinha que sair Mas deu certo A Espanha tá atrás do placar Recomeça o jogo Neymar Não conseguiu afastar Segue o lance Tocou por elevação Com a bola Bruno Guimarães Parou, parou Apertadinho o impedimento A juíza confirma Calçasse dois números a menos Tava em condição legal Laporte Marco Ascensio Ascensio Gira Gira Toca Com paciência Procurando o momento certo Aparece bem O goleirão Manda pra longe O Brasil perde a bola Bola no Leoriente Eric Garcia recebe Passes de qualidade O time vai girando a bola de pé em pé Bola no Leoriente Pra fazer Agarra com segurança Não dá rebote Tá na bola Arrisa no gol Gol Pra colocar Uma das mãos na taça São dois gols de margem O placar mostra 3 a 1 Gavi Gavi recebe Ferran Torres Marcos Viorente Ferran Torres Esse é Gavi Como ela é Gavi Marcos Viorente Recebe Gavi Tá marcado o arremesso Bola no Leoriente Toca pro Pedri Aceito Gol De quem joga Ligado Com o radar Funcionando O goleiro pegou Linda defesa Na sequência No rebote Ele guardou Tem que pagar geral Com a defesa Depois de tomar um gol desses No rebote Cadê a cobertura? Recomeça o jogo Os espanhóis fizeram Um gol Pra ganhar fôlego Pra tentar o empate Zagueirão vendido Corta o passe Dentro da área Ergue os braços Da arbitragem Serra Final do primeiro tempo No Lusail Stadion A arbitragem começou Pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo Você Recebe Paquetá Bateu Neymar Autoriza a arbitragem Bola rolando Recomeça a grande decisão Da Copa do Mundo No FIFA Bola com Fernand Torres Errou o passe Deu de presente Neymar chamou pra dançar Olha só Vinícius Júnior Foi por um detalhe Um impedimento Um impedimento marcado Ajustado Ajustado Barco Ascensio Jordi Alba Lá vem a Espanha Puxando o ataque Intercepta o passe Na hora H Pedri No puro tempo Tempo de reação Que defesa É essa Caio E de muito perto Que milagre Fez o goleiro Agora Vilani Em vez do cruzamento Escandei o curto Agarra Perdo O goleiro A bola dele Alexandro E Charlisson Esse é Vinícius Júnior Mandou longe Muito longe A batida colocada Não foi feliz Caioba Foi uma finalização Meio forçada Meio afobada Dava pra ter caprichado mais Ou até tocado a bola E deu ruim Era o último Homem da defesa Polêmica A juíza da amarelo Sei não Caiu Última linha Da defesa Fala amigo Eu também tenho Esse entendimento Vilani Pra mim Era lance Pra expulsão Mas a juíza Tava próxima Toma ela Gavi Entrega pro Olho Oriente Gavi Recebe Gavi Diminui o ritmo Prende a bola Espera pela opção Bote preciso Bote preciso Na área Recebe Gavi Boa chance Pra empatar Danelo goleiro Pra defender O técnico resolve Mexer no time Toca curtinho Por ali mesmo Segue o jogo Vem esse escanteio De novo Cobra Atenção Na área Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque Boa chance Pro gol Gol Pra empatar A decisão Caio Tudo igual No placar De novo Vilani Vamos ver Quem tem mais Iniciativa Pra buscar Esse título Aí a repetição Pra você Cláudio Coutinho Grande técnico Do Flamengo Dizia É a teia de aranha Marcação alta Esse tipo de marcação É difícil de manter Fisicamente O tempo todo Mas é muito Eficiente Álvaro Morata Vacilou Pedri Perdeu Mandou pelo alto Vem perigo Defendeu Atenção Olha a sobra Salva Grande chance Desvia Carlos Soler Dá pra sair O contra-ataque Bola Em profundidade E não deu certo A jogada Tinha potencial Não deu em nada Esse é Rafinha Afasta pra longe Vem pro ataque O Brasil Ferran Torres Olha só A ponta tá aberta A Espanha pode avançar ali Recebe Morata Porta a zaga Mata o ataque E quero ver Atenção Pode vir o contra-ataque Segue no contra-ataque Atenção Pra fazer E desempatar Simão Chega bem Pra mandar o cruzamento Pra longe É inegável Que tá bom De ver Esse jogo Vilani Dá uma olhada Só no número De finalizações Dos dois lados Ninguém quer saber De segurar o empate Não Vai puxando O ataque Prende Espera a brecha Dividiu Na área Pra ficar com ela Defesa Segura Vai bem O goleiro Subiu a placa Vai entrar Sangue novo No time Preferiu a bola curtinha Leniogo recebe Pegou Linda defesa Caio E tava muito perto Vilani Que defesa Parecia o gol certo Gol A presença No campo de defesa Neymar Engatilhou Pra fazer É agora Gol Pra deixar A equipe A frente No placar Da grande decisão Um gol Importantíssimo Mas ainda tem Muita bola Pra rolar Vamos pro jogo Tem mais bola Pra rolar Fim de partida Dramática Tão na frente Mas não pode bobear Quero ver A porte Corta A bola Enfiada Com perigo Foi na bola Limpo É só arremesso Bate o Neymar Bela defesa Segurou firme Sérgio Busquets Bom passe Pelo alto Tem jogo ainda Tá acabando A Espanha A Espanha avança Quero um empate Toque pro Vinícius Júnior Chega bem Pra retomar Passa de bola Na defesa Olha a chance Do contra-ataque Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma O jogo tá parado A bola é da Espanha Tem falta A juizona Fica só no blá 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 Mas anuncia Que na próxima Tem cartão Recebe Morata Subiu A bandeira Não vale o gol Tá anulado Por impedimento Caio Tava quase Na mesma linha Guga A defesa Correu riscos Agora hein Valeu a pressão Intercepta No ataque Alexandro Alexandro Toca a bola Valoriza a posse O jogo tá acabando Falta pouco Pra confirmar a vitória Divide Fica com a bola Esse é Richardson Arrisca Boa bola Enfiada Carlos Soler Penalidade Máxima Que fim de jogo É esse Pode sair O empate Se arriscaram Demais Sentaram Em cima Do gol E agora Por um detalhe Podem mandar Tudo por água Abaixo Que coisa Bateu pro gol Com frieza Sai o empate Nos acréscimos Vejam só Disputado Até a última gota De suor Vamos pra reta Final Vilani E o time Mereceu Esse gol Não desistiu Acreditou Até o final Tudo igual Novamente Jogo para ele Apergantado Frenético Olha só Desempate Segue o empate Defesa Fantástica Não tem mais Muito tempo No relógio Tá salvando O time da derrota Não quis saber Isolou Esse é Richardson A chance Defendeu Tem sobra A bola vem mansa Fica fácil Nas mãos do goleiro E que primeiro lance Que primeira defesa Caio Uma defesa Sensacional Ele tá ligado No jogo E tá com reflexo Em dia E ele apita Final do tempo Regulamentar Ficou tudo Pra prorrogação A pita Arbitragem Começa A prorrogação Serão mais Trinta minutos Quero ver Recebe Pedri Ele enverga Mas não quebra Chegada dura Se recupera Mantém o equilíbrio A bola volta Pro Brasil Pode sair O contra-ataque Eu quero ver Carrega Sozinho Quero ver Certo O goleiro Manda pra longe Borata É falta E pode até vir O segundo amarelo Agora Jordi Alba Laporte O time toca Toca com precisão Sem pressa Cabeça no lugar Bola no chão Álvaro Morata Álvaro Morata Taniomo recebe Usa o corpo Como se fosse escudo Ah Lissão Bola tranquila Pra ele Rodrigo Mano a mano Com o goleiro Pra fazer Neymar Bloqueia Trava a bola Corta a zaga Mata o ataque Jordi Alba Foi pra Dani Olmo Dani Olmo Domina a toca Não tá mais comigo Toque de bola É envolvente É no campo Do adversário Rafinha Interceptado Foi bem Mata o ataque Bola enfiada Olha só Passe perfeito Olha o perigo Afasta O perigo De soco Boa defesa Sangue novo Na Espanha Vista Escanteio Rafinha bateu Que defesa Laporte Final do primeiro tempo da prorrogação A cabeça pensa A perna não obedece mais E a arbitragem apita Segundo tempo da prorrogação 15 minutos finais Vai descendo Ganha campo Neymar com ela Com a bola Bruno Guimarães Chegou bem Intercepta Mata o ataque Atenção Tem chance De contra-ataque Bola da defesa Bola da defesa O ataque Fica pelo caminho Vai chegando a Espanha Buscando a jogada No ataque Tarde mano Quero ver Quero ver Guilherme 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 Foi para o Guilherme Pode ser o último lance Vem a Roja Vem a Espanha Para tentar o gol Da vitória Jogo parado É falta Sem vantagem E a árbitra Fica Só no papo O aviso Por enquanto É verbal Na próxima Ela dá cartão Eric Garcia Bola no Leoriente Está marcado o impedimento Que lance difícil Foi por muito pouco Neymar Lançamento pelo alto Perigoso Ai 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 E apanhou da bola Para a sorte Já tinha impedimento No lance Caioba A finalização Foi muito ruim Mas o impedimento Foi bem marcado Pelo menos Alivia um pouco A barra Instantes virais Vem mais um ataque Está tudo igual Aqui Recupera A defesa Esperta O ataque Está morto Busquets Sérgio Busquets E o time Vai descendo Ótima Enfiada De bola Pablo Sarabia Quarte Zero Gol Pega Na zaga Escanteio Quem sabe Agora para a Espanha Vencer o jogo Falta pouco Mais um escanteio Preferiu a bola curtinha A bola cruza A linha lateral É só arremesso Pablo Sarabia Chega bem Desarme limpo Na área Protege Tem marcação Eta Final de jogo A Espanha Não se contenta Com um empate Vem para o ataque Que era vitória Acabou Se segura A segurança A final da Copa do Mundo Será decidida Nos pênaltis É dele A responsabilidade Da primeira cobrança No travessão Foi por muito pouco Pega a cobrança Defendeu Defendeu o goleiro É gol No cantinho E ali não tem como o goleiro chegar Bateu para o gol Boa cobrança Bateu Bateu Não comprometeu Lavou as mãos Foi lá Cobrou e fez Salva Anderson E é gol Ele confere o pênalti Muita pressão Nas costas dele Se não fizer Acabou Campeão 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 Pode começar a festa Suado Sofrido Nos pênaltis Temos os campeões da Copa do Mundo da FIFA no Qatar Que momento Que grande final E decidida nos detalhes Nas penalidades Um espetáculo de decisão Caioba Dar parabéns também Para quem fica com o vice-campeonato Gente que valorizou demais a taça Até o fim Perfeito Não daria para falar em injustiça Se eles tivessem ganho Foi um grande jogo Entre duas grandes seleções No fim Ganhou quem teve mais frieza Quem chegou mais inteiro para os pênaltis E merecem comemorar demais É hoje que essa turma só volta amanhã Comemoração só começando Que legal Que bonito Então vamos Pra tão desejada A hora mais aguardada A entrega da taça Das medalhas A premiação Caioba Erguer qualquer troféu É uma honra gigantesca Guga Mas o da Copa do Mundo FIFA É o auge máximo Da carreira de qualquer jogador É um sonho realizado Olha a felicidade do elenco Tem que comemorar mesmo Dos momentos que ficam eternizados Levantar a taça No meio do campo Com os companheiros Pra gritar É campeão Que momento